Passageiro Acidental Uma tripulação de três pessoas em uma missão à Marte enfrentam uma escolha muito complicada quando um passageiro não planejado aparece em sua nave. O filme é um original Netflix. Seu elenco tem Toni Collette, da série United States of Tara, série fantástica, Anna Kendrick, de Amor Sem Scala, que foi indicada até o Oscar, e Daniel Daikin, da série Lost. Chama a atenção aqui o roteiro e direção do mundo brasileiro radicado nos Estados Unidos, e ex-youtuber Joe Pena, mais conhecido como Mr. Guitar Man, que fez muito sucesso lá no começo do YouTube e agora se aventura na direção de filmes. Passageiro Acidental trabalha muito bem com a escassez de recursos para construir sua ficção científica. Basicamente, ficamos em um cenário com, no máximo, quatro pessoas, o que poderia fazer o filme pequeno, na verdade, nos entrega excelentes soluções do roteiro e da direção ao nos aproximar bastante do dia a dia de uma missão tripulada para o espaço, onde quantidade, seja de recursos, espaço ou de gente, não é uma opção. Assim como os astronautas, ficamos apenas ouvindo as vozes da comunicação externa. Pouco sabemos sobre o cenário inteiro e ficamos de mãos atadas tanto quanto vários personagens na trama proposta diante dos problemas que vão acontecendo. A construção de cenário é boa, mas a sua pequeneza não permite que a fotografia brilhe muito, brilhe para além dos planos mais fechados. Mesmo assim, o fotógrafo consegue tirar alguns coelhos da cartola quando, por exemplo, dois personagens conversam e cada um está numa cama beliche. Sem precisar cortar, a câmera trabalha o eixo vertical para ir de um personagem a outro com calma e fluidez no ritmo da conversa. É o que falei, a escassez é visível, mas as saídas acabam sendo boas em sua maioria. Por outro lado, os planos de transição são repetitivos e o filme perde um pouco o ritmo no começo, na verdade, no segundo ato inteiro, só retomando no terceiro ato. A estética proposta por Joey Penner é eficaz. Sua câmera chama atenção pela facilidade de, ao mesmo tempo que se movimenta, também permite que os atores e atrizes se movimentem pelo plano, mesmo em locais apertados. Ele propõe vários planos longos e poucos planos sequência, fazendo com que algumas cenas simples para o roteiro cresçam em termos estéticos. Há elegância na câmera sempre se movendo e variando um pouco os curtos tiros de zoom e travelings verticais que, aliado aos vários planos mostrando uma janelinha para o espaço, nos lembram constantemente onde estamos. Para o espectador menos paciente, como eu já disse, o segundo ato é enfadonho. Entregar rapidamente o tal do passageiro acidental quebrou um pouco o processo de degustação de uma trama que não consegue criar tantos conflitos para além desse. Os diálogos desbalanceiam entre literalidade e subjetividade e, às vezes, os personagens se reúnem apenas para nos explicar uma situação que poderia ser facilmente sentida pelo clima imposto. Nos deixar sem entender os mínimos detalhes de uma decisão grande, por exemplo, é importante para criar drama e, principalmente, tensão. Ao mesmo tempo que isso me incomoda, eu gosto como os relacionamentos entre os personagens são criados pelo roteiro, adicionando um pouco mais de substância às complicadas decisões que serão tomadas ao longo da jornada. Só me custa aceitar, sob o aspecto macro, que aquilo realmente estaria acontecendo daquele jeito, mas aí é a tal suspensão de descrença que não se discute. Meu pesar é não conseguir tirar tanta reflexão da trama. Essa literalidade não me permite pensar um tanto por mim, e aí dificilmente o filme será marcante a médio e longo prazo. Eu comparo levemente o filme com o Lunar, dirigido por Duncan Jones, que tem estética um pouco parecida, mas cuja proposta nos leva a pensar sobre diversos aspectos além, óbvio, de uma virada realmente impactante, coisa que passageiro acidental não tem porque não quer ter ou simplesmente porque não conseguiu achar dentro daquela história criada. Me parece muito mais o Joey Pena querendo mostrar o quão bom ele é com a câmera do que de fato um contador de história. Passageiro acidental, apesar dos erros, é um sci-fi ok, sua calma reflete bem a minha personalidade, mas com certeza não funcionará com todos. E, finalmente, eu digo e repito várias vezes, eu gosto de filmes pequenos, pois geralmente dão espaço para muitas coisas brilharem. Mas aqui, nem sempre isso foi muito bem aproveitado. É isso, gente. Muito obrigado por chegar até aqui, ao final desse vídeo. Agora eu peço para você se inscrever no canal, dar um joinha para ajudar na divulgação e, finalmente, dar uma olhada no meu clube de membros que está aqui embaixo. Show de bola? Forte abraço em todos vocês, até o próximo vídeo e tchau.